Grêmio contra o Vasco, quem vai ganhar essa partida que vai acontecer no domingo, dia 28 do 7 às 19 horas? Esse, gente, é o tema de mais um vídeo aqui no canal, então já peço a você que já vai deixando aquele like, que se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma previsão a respeito do seu time favorito. E vamos para mais um vídeo! É, nós temos dois de março aí, o Grêmio contra o Vasco. O Grêmio, se eu não me engano, gente, estava ali na fase de rebaixamento, é isso? Ou está ainda? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Mas nós temos aí dois de março, o Grêmio e nós temos aí o Vasco. E agora a gente vai dar uma olhadinha para ver como cada um vai estar jogando, gente, e ver quem tem condições de ganhar essa partida do domingo, 28 do 7 às 19 horas. Claro que eu estou usando, gente, é só um rascunho aqui da data, né, e dos dois times que vai estar jogando, porque eu sempre gravo esses vídeos realmente tudo juntos, né? Então são várias previsões e eu preciso realmente estar a par de quando é que vai acontecer o jogo, beleza? Porque muita gente fica assim, ah, está usando o celular. Não, gente, é um papel, beleza? Mas vamos lá. Primeiramente as previsões para o Grêmio. Vamos ver como é que joga o Grêmio. Vamos lá para o resultado teosófico do Grêmio aí. Já saiu cartas legais para o Grêmio aí, certo, gente? É, gente, nós temos as cartas... Nossa, não gostei dessa carta. Não gostei dessa carta mesmo. Editor... Hoje está complicado aí para o Grêmio, viu? Cara, saiu a torre, editor. A torre. E a torre não é brincadeira. Brincadeira. Essa carta aqui é realmente de queda. Mas vamos lá para as previsões. Ficaram assim as cartas do Grêmio. Os enamorados. Nós temos aqui o Papa. Nós temos aqui, gente, o Mago. Nós temos aqui também a Justiça. E nós temos aqui a torre. É, queridos. Eu confesso que no primeiro tempo, realmente, o Grêmio vai estar fazendo uma jogada legal, né? Mas vai estar um pouquinho indeciso. Vai perder um pouco as oportunidades que vão aparecer para ele. Realmente, o Grêmio está passando por uma fase meio que complicada aí no Brasileirão. E nessa partida, o Grêmio vai estar um pouquinho perdido. É preciso que o Grêmio tome calma, ele tenha calma, né? Ele tenha paciência para fazer realmente a coisa acontecer. Então, o Zé Namorados fala muito sobre certas indecisões, né? Um Grêmio meio que conturbado aí, né? Com algumas dificuldades. Tem que ter cuidado o Grêmio. Nós temos Papa aparecendo para o Grêmio. A espiritualidade está com o Grêmio. Sim, está. Mas eu não vejo situação de gol do Grêmio no primeiro tempo contra o Vasco. Isso eu não vejo, gente. Realmente, o Grêmio aqui nesse jogo vai estar um pouquinho, né? É perdido, né? Tem que ter um pouquinho mais de paciência. Evitar as precipitações e os erros, né? Porque eu vejo o Grêmio, ele dando um pouquinho de espaço aí para o Vasco. E dando esse espaço, essa abertura aí. O negócio não vai ser legal. Nós temos Mago e Justiça. O Mago é uma carta de realização de início, né? É um Grêmio votando aí totalmente diferente já. Então, já vejo o Grêmio, ele já votando totalmente diferente no segundo tempo. No primeiro, ele joga meio que ainda confuso ali, cometendo alguns erros, deixando de aproveitar algumas oportunidades. Mas aí nós temos o segundo tempo, Mago e Justiça. Um Grêmio totalmente diferente de realizações. Um Grêmio que tem probabilidade e possibilidade de fazer gol. No segundo tempo, Justiça é aquela carta de equilíbrio, né? É um time que vai trabalhar muito bem nas suas defesas. Porém, nós temos uma torre. Uma torre, gente, saindo no meio aqui. E a cartinha que eu aí estava dizendo que eu não gosto. Porque é uma carta muito de queda, né? De perdas. Então, não estou dizendo que o Grêmio perdeu. A gente vai ver já. Mas eu estou dizendo, realmente, que vai ser muito difícil é para o Grêmio ganhar essa partida, né? Vai ter algumas dificuldades. Inclusive, eu acredito até que possa ter algum problema com algum dos jogadores aí. Com contusão, alguma falta aí, pênalti, alguma coisa desse tipo. Realmente, o Grêmio pode passar por um perrengue muito grande aí no... Nesse caso aí, nessa partida do domingo, dia 28 do sete. Vamos ver como é que fica o Vasco. Vamos lá, gente. Ver como é que fica o Vasco. Vamos dar uma olhadinha como o Vasco, ele vai conseguir, né? É ter... Vai fazer a partida, né? Vai jogar. E se ele tem condições de estar ganhando aí essa partida. A gente já viu que o Grêmio vai passar por alguns probleminhas, né? Mas vamos ver como é que o Vasco fica. Vamos lá para as cartas do Vasco. Lembrando, gente, que se você quer uma consulta particular, gosta das minhas consultas, vê os acertos e quer uma consulta para a sua vida com orientações, né? Conselhos para todas as áreas da sua vida ou até mesmo previsões particulares para o seu time. Pode entrar em contato comigo por esse número que está aparecendo aqui embaixo, certo? Solicitar a sua consulta que eu vou estar te atendendo. Tem valores aí legais que cabem para você. Bom, já tenho as cartas aí do Vasco, gente. O jogo vai ser complicado para os dois times, viu? Vamos lá para o resultado teosófico. É, gente, veja só. As cartas para o Vasco ficaram as seguintes. Os enamorados também saindo aqui, os enamorados, né? Nós temos a Imperatriz. Nós temos o Diabo também saindo aqui. Nós temos aí a Torre. E nós temos aqui a Justiça. Confesso, meus queridos, que o Grêmio, ou o Grêmio não, o Vasco, né? Eu confundi o Grêmio porque saiu a mesma carta aqui na casa, gente. E realmente o Vasco, ele vai também perder muitas oportunidades. Essas brechas que o Grêmio vai dar, talvez o Vasco não aproveite. Vasco, pelo amor de Deus, o que é que você está fazendo, Vasco? E eu não sou vascaíno, mas, cara, vai ter muitas probabilidades e possibilidades do Vasco fazer gol e o Vasco, talvez, perca essas oportunidades. Gente, pelo amor de Deus, né? O Vasco tem que ter bastante cuidado. Os enamorados aqui falam sobre essa questão de perda de oportunidades, mas eu vejo um Vasco um pouco mais controlador. É como se o Vasco, ele controlasse um pouco mais o jogo no primeiro tempo, com chance, sim, de fazer gol contra o Grêmio no primeiro tempo. Então, o Vasco vai estar legal aí e pode fazer gol aí contra o Grêmio no primeiro tempo. Segundo tempo, Diabo e Torre. Novamente, essa carta saindo, gente. Não é possível, né? Já tinha saído ali para o Grêmio e está saindo agora para o Vasco. E olha que eu embaralhei, vocês viram. Nós temos o Diabo. A possibilidade de que logo no começo do primeiro tempo, realmente o Vasco faça um outro gol, né? Ou tenha a probabilidade de fazer gol. Já a Torre é uma carta de queda. É aquela coisa, o desempenho do Vasco, ele vai cair um pouquinho no segundo tempo, mas nada que seja muito prejudicial. Nós temos justiça aparecendo, ele mantém o equilíbrio aí, né? Mas tem que trabalhar um pouquinho com as suas defesas. Então, Vasco, eu vejo realmente energias muito positivas para você, mas tome cuidado. Um dos seus principais jogadores nesse jogo pode se machucar e não é legal isso aí, gente. Pode se machucar aí um dos principais jogadores do Vasco, né? Aquele que os caras aí, os vascaíneos estão botando, né? As fichas e não vai ser legal aí para o Vasco, né? Eu vejo um perrengue também para o Vasco. Mas vamos ver quem ganha, né? Os dois times estão com cartas boas e ruins aí. E vamos dar uma olhadinha aí realmente quem tem mais probabilidade de ganhar esse jogo realmente, né? Será que seria o Vasco ou será que seria o Grêmio? Vamos lá. Primeiramente, vou tirar para o Grêmio e depois para o Vasco. Quem vai ganhar essa partida do domingo, dia 28 de setembro às 19h? Será o Grêmio ou será o Vasco? Opa! Já temos resultados aqui. Vamos lá. É, já temos resultados aqui, gente. Nossa! Então nós temos aí para o Grêmio a carta Força e o Mago aí para o Grêmio, gente. Já para o Vasco nós temos o Só e a Morte. Olha que carta legal! Para o Grêmio nós temos a Força e o Mago. Representa a questão relacionada à força de vontade, um time que vai lutar, que vai querer, que vai em frente, né? Apesar dos erros, das perdas e oportunidade, vai ter força de vontade para querer ganhar o jogo. Nós temos o Mago, realizações, início. Então tudo pode acontecer, ele pode mudar essas energias. Já temos aí para o Vasco o Só, concretização, alegria e felicidade e a Morte, renascimento. É um time se levantando. Gente, esse jogo eu acredito que possa ser empate, certo? Mas se ganhar, se algum time tiver que ganhar aqui, eu acredito que seja o Vasco. O Vasco da Gama, ele ganha o jogo, certo? E o resultado pode dar 1x0 aí ou 1x1 sendo empate. Nesse realmente, quando eu vejo duas probabilidades de resultado, eu vou passar as duas probabilidades. Eu só vou dar certeza naquilo que eu estou vendo nas casas. Porque muita gente tá a dar certeza, fica nessa coisa. Não é assim que funciona o jogo de tarô, gente. A gente precisa ter concretização para fazer a coisa certa. Você não quer um resultado errado. Então eu preciso dar dois resultados aqui, porque são duas interpretações que eu estou tendo. Uma de uma probabilidade maior de um empate, no meu ver, certo? E outra de uma probabilidade pequena de um dos dois times ganhar. E se ganhar, seria o Vasco mais ou menos de 1x0. Ou um empate de 1x1. E você, o que acha? Deixa aqui nos comentários. Não esquece a gente de deixar aquele likezão. De se inscrever no canal se não estiver inscrito. E de ativar o sino de notificações para não perder nenhuma previsão a respeito do seu time favorito. E claro, até as próximas previsões. E claro, até as próximas previsões. E claro, até as próximas previsões.